Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui na Satellasoft, eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver como alterar cores de materiais usando o script dentro da Unity 3D. Esse recurso é muito interessante quando a gente quer trocar a cor de um carro, por exemplo, até mesmo a skin de uma arma, por exemplo, de uma casa, de um personagem, nós vamos usar algo bem parecido para isso. Aqui nós vamos mexer apenas na cor, tá bem? Então antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar aquele seu like no vídeo que ajuda muito, incentiva a gente a criar mais conteúdos aqui de qualidade e gratuito para vocês. Então já curta esse vídeo, já se inscreva e ative o sininho das notificações e se possível aí, deixa aí para a gente aquele comentário do que você achou do vídeo, dando sugestões de outras aulas e de outros conteúdos. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, a gente vai criar aqui um 3D object do tipo Plane, tá? A gente pode usar até um Quad aqui, não tem problema. E esse meu cara, olha só, ele está lá no limbo, eu não vou ficar trazendo ele para cá. A gente pode colocar 0, 0, 0 ou clicar aqui, os 3 pontinhos, e dar um Reset, né? Eu aperto o F aqui e aqui está ele, né? Vou até dar um 90 aqui em X para ele ficar certinho. O meu Scale aqui, vamos colocar 2 e 2. Opa, Z não. E 2, beleza. Em XY. Deixa eu mudar para local aqui para a gente conseguir ver, olha só. A gente está sem iluminação, então eu vou vir aqui e selecionar um objeto de luz que eu já tenho, tá? Então, você pode criar o seu novo objeto de luz, ele vai renderizar aqui para a gente e sucesso, beleza? Então, a gente vai precisar aqui para fazer esse teste, pessoal, de uma cor, tá? A gente vai fazer aqui com um array de cores, então eu posso colocar... Vou fazer um teste com um array de cores aqui para a gente poder testar, tá? Então, tem aqui um Cube, 2 por 2, beleza. Deixa eu só aumentar isso aqui, pessoal, que eu acho que está muito pequeno, né? Pode ser 20 e 20, é só para a gente não ter nada no chão aqui, tá? Vou diminuir o Intensity para 0.5 aqui, legal. Então, eu tenho esse cubo aqui. E é ele que a gente vai mudar a cor, tá? Depois a gente pode duplicar esse cara aqui várias vezes. Então, aqui em Script, pasta cores. Vou chamar aqui de ajuste, ou melhor, troca de cor, tá? Aqui, as iniciais na maiúscula, seguindo o padrão de Pascal Case. Beleza, pessoal? Ele abriu para mim aqui o meu script. Então, se recapitular o que a gente fez até agora, a gente criou um cubo e a gente criou um script, tá? Os outros ajustes de posição, tamanho, é só frescura minha aqui, tá? Só para a gente ter algo mais fácil de vocês visualizarem, beleza? Então, a gente vai vir aqui para o nosso C Sharp Script, tá? E você sabe que na Unity a gente usa o C Sharp e a extensão dos scripts são .cs, né? Então, .cs de C Sharp. Esse Unity System Collection aqui, e esse Collection Generic, a gente não vai usar. Então, eu posso limpar isso daqui para ficar mais simples a minha end, né? Então, você pode ver aí. End não, para ficar mais limpo o meu script. Só mais para visual code destravar aqui. Dois mil anos depois. Ok, voltando. Então, eu vou remover isso daqui. A gente já sabe que o método start é executado assim, que o script, que o objeto é ativado, né? Então, aqui eu vou criar um public. Public. Color. Tá? Do tipo color. Vou falar que ele é um array. Color. Vou falar que ele é um array. Ele está atualizando, provavelmente. E vejo de novo, olha só, hein? Isso aqui é algo que eu não gosto nos produtos da Microsoft. Você está trabalhando e ele... Não. A atualização do dispositivo, do sistema, é mais importante que o seu trabalho. Mas, enfim. A gente não pode fazer nada. Embora eu goste do visual code. Então, a gente abre aqui de novo. E segue. Olha ali, ó. Beleza. Ao vivo aqui. Ok, eu acho que foi. Espero que tenha acabado. Acabou, né? Visual Code. Acontece, pessoal. É legal quando dá esses BOS em aula, porque fica documentado. É muito bom. Eu gosto, particularmente. A gente vai chamar aqui, então, de cores. Que vai receber um novo array de color. Beleza? E aqui, eu não vou especificar quantos tamanhos vai ter. Beleza? A gente vai usar dessa forma aqui. Então, se a gente voltar pra unit. É importante a gente fazer um trechinho de código e voltar aqui, né? Você precisa criar uma inicialização de array. Tá, mas eu não tô inicializando justamente porque eu não quero setar. Então, na verdade, pessoal, eu coloquei aqui errado. É o seguinte. Essa instrução aqui, ela só vai ser válida se eu tiver o tamanho do meu array. Então, dois. Se eu não tiver o tamanho, a gente só inicializa. E depois seta o tamanho lá pelo inspector. Beleza? Então, o correto é isso daqui. O que a gente vai fazer, então? No script que tiver o GameObject. Ou seja, o meu cubo tem esse script. Então, é nele que a gente vai aplicar, tá? Então, eu vou remover aqui do update. Porque vai trocar a cor de uma única vez. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, material. Melhor. Deixa eu ver. Ele não inicializou pra gente aqui o IntelliSense. Ok. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. GetComponent. GetComponent. Render. Ponto Material. Ponto Color. Vai receber a nossa nova cor. Tá bem? O seguinte. Eu precisava desse autocomplete aqui porque eu não tô seguro dessa instrução. Vamos ver se agora aparece. Apareceu. GetComponent. Do tipo. Render. Abre e fecha parênteses. Ponto Material. Ponto Color. Opa. Ponto Color. Vai receber a nossa nova cor. Então, pra isso, vou criar uma variável aqui. Color. Color. Vou chamar de C. Recebe cores. Tá? Na posição. Qual posição? Qual posição? Nesse caso aqui, eu vou colocar pra ser uma posição aleatória, tá? Então, tipo, todo cubo a gente vai colocar uma cor aleatória. Inclusive, eu vou colocar o C aqui pra receber essa nova cor. E a gente resolve esse problema. Então, aqui eu poderia passar posição 1, posição 2, posição 3, tá? Então, a gente vai tratar isso daqui. Então, se cores.length for igual a 0, então, a gente vai entrar aqui dentro. Eu vou dar um return pra encerrar o método. E eu vou dar aqui um debug.logWarning. Então, cuidado. LogWarning. E eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Crie uma lista. Crie uma ou mais cores na lista. Pronto. Beleza. Alt Shift F a gente identa. Só que aqui eu não quero colocar 1. Eu quero que seja aleatório. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a classe random. O método range. E eu vou passar aqui. Então, vai da posição 0. Ele vai sortear pra gente. Então, pode ter entre 10 posições aqui. Então, ela vai pegar entre a posição 0 e a posição 9. Então, cores.length-1, né? Porque é um array. Array começa de 0. Então, se tiver 10 posições, ele não pode colocar 10 aqui. Porque a posição 10 não existe, tá? Só pra gente entender, pessoal. Acho que é algo que vocês já saibam, né? Mas, se tiver alguém que não saiba. Fique tranquilo que eu vou explicar, né? Então, isso aqui é um array. A gente tem vários pedacinhos aqui dentro, ó. Tá bem? E todo array, o índice começa de 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, tá? E quando eu peço pro meu length, esse cara aqui, .length, tá? Quando eu uso a propriedade length, ele não vai retornar pra mim 4. Ele vai retornar sem... O length vai retornar sempre o tamanho real. A partir de 1, tá? O length começa a contar a partir de 1. E não a partir do 0. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o length retorna 5. Mas, o nosso array começa de 0. Então, se eu colocar um range entre 0 e 5. Se ele sortear o valor 5, vai dar problema. Porque a gente não tem a posição 5 aqui, tá? A gente tem a posição, pessoal, 4, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o length. Que, no caso aqui, é 5. A gente subtrai sempre 1, tá? Contando a partir do 0 ali. Então, a gente vai ter 4. Então, pro nosso range, a gente passa entre 0 e 4. Beleza? Por isso, do menos 1 aqui, ó. Opa, abriu o champ. Por isso, do menos 1. A gente vai testar isso daqui agora, pessoal. E a gente já encerra essa aula, beleza? Então, deixa eu vir aqui. Troca de cor. Vou jogar aqui no meu cube. Vou dar um play. Eu espero que dê aquele warning pra gente. Olha, deu. Olha só. Criei uma ou mais cores na lista. Muito bom. Muito bom mesmo. A minha câmera, eu vou selecionar ela. Opa. Então, aqui a minha câmera eu vou selecionar. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Alt, Shift, F. Pronto. Venho aqui no meu cube. Cores. A lista está vazia. Vou clicar aqui no maisinho. Vou selecionar um azul. Pode ser um vermelho aqui. Vou colocar o alfa em 255. Tá? Sem alfa. A gente coloca mais um. Pega um verde. Coloca mais um. Pega um azul. Pega um amarelo. Pega um rosa. E pega um, sei lá. Um laranja, talvez. Beleza. Então, a gente tem algumas cores aqui já legais. Se eu der um play, vamos ver. Olha só. Ele colocou o azul. Então, já funcionou aqui para a gente. Legal. Como é algo aleatório. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ok. Vamos dar um play aqui. Vamos ver. Olha só. Então, amarelo. Rosa, verde, verde. E amarelo. Olha só. Então, daria para a gente fazer muitas coisas. Ah, qual que é a cor padrão? Ou quanto tempo para trocar a cor? Tá? A gente também pode dar aqui um set emission para mexer só na emissão desse cara, né? Então, no meu cubo aqui, no material, eu mexeria só na emissão e assim por diante, né? Então, nesse caso aqui, a gente criou um script simples, pessoal. Só para fazer essa variação para a gente, né? A gente pode ver aqui que pela segunda vez veio dois verdes. Olha só. Agora veio dois amarelos. E é esse cara aí que a gente está usando, né? Então, vamos aqui só, como de costume, escrever o que a gente fez, né? Então, declaramos o array de cores que será definido pelo usuário. Beleza. Verificamos se não existe nenhuma cor na lista. Avisamos o usuário que precisa incluir cor na lista. Encerramos o método. E atribuímos a variável C, que é do tipo color. Tá meio subjetivo isso aqui, mas vamos colocar. Opa. Aqui a gente então, é, obtemos o componente render, acessamos a propriedade, propriedade color e definimos a nova cor. Então, está aqui documentadinho para vocês o source, tá? Lá no nosso artigo, pessoal, do site, vou deixar um exemplo de como mexer no emission da Unity, tá? Então, ó, quero mudar o emission. Então, lá no artigo tem um material complementar para vocês. Esse código e os demais conteúdos, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham aprendido. Deixem mais uma vez o seu like no vídeo, é muito importante. Se inscreva, ative o sininho das notificações e a gente se vê na próxima.